Bartola, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Aí está uma pergunta que sempre me fazem nas lives, ou em gameplays, ou enfim. Sempre me perguntam a mesma coisa e é uma pergunta que eu acho que faz o mundo inteiro parar para pensar. Quem joga mais? Quem é o melhor de todos os tempos? E é uma pergunta que eu vou ter que tentar responder, pelo menos do meu ponto de vista, até porque se vamos fazer essa série com o Neymar, talvez o maior desafio de todos será esse. Jogar mais futebol que Cristiano Ronaldo e Messi. Falarei um pouco do que eu acho sobre Messi. Começarei falando de Messi porque ele conseguiu as 5 bolas de ouro antes que Cristiano Ronaldo e também porque jogou com o Neymar. Bom, seguinte, Messi é um monstro realmente, conhecido como La Pulga na Argentina, na Espanha, por muitos comparado com Maradona, os argentinos gostam de comparar muito. E realmente ele tem características parecidas em algumas coisas. A primeira, realmente, é o domínio de bola, como os argentinos falam, cortita al pie. Ele sempre leva a bola dominada bem próxima ao pé, geralmente, obviamente, o pé esquerdo. Um jogador extremamente habilidoso, que é um jogador onde é muito difícil de tirar a bola dele, porque a bola fica colada, cortita al pie, como eles falam. Bom, Messi é um jogador também que poucas vezes se machuca, tem uma fisiologia muito boa, é realmente um atleta diferenciado e por muitos considerado um extraterrestre, um marciano. Então, por isso que muitos dizem que é exagero chamá-lo de extraterrestre, mas, sinceramente, honestamente, na minha convicção e pelo que eu pouco conheço, acompanho ele desde quando ele usava a camisa 19 do Barcelona, quando entrou no primeiro jogo, quando jogava com ainda o Ronaldinho Gaúcho, camisa 10, que também foi um outro fora de série, mas ele sempre teve reações diferentes de todos os jogadores, até hoje ele tem. Um jogador com um ótimo passe de bola, uma ótima noção de posicionamento, cobrador de falta impecável e também ou principalmente um cara, como eu disse, impossível ou muito difícil de derrubá-lo. Não cai por qualquer coisa, não é cai cai, não fica de mimimi, é um cara que tem a bola sempre dominada no pé e vai pra cima e sempre tá bem posicionado. Incrível, ele faz o time jogar, não só ele joga demais, como ele faz o time jogar. Messi é diferenciado e sim, pode ser chamado de um extraterrestre. Não precisa de muito treinamento pra ser o que ele é, ele nasceu com esse dom, ele é diferente por isso, ele só foi polido e com o tempo cada vez vai ficando melhor. El Gaggio, Cristiano Ronaldo, a fera. Calma, calma, eu tô aqui, eu sou o cara, o homem dos telões. Bom, Cristiano Ronaldo, galera, não é chamado de extraterrestre como é o Messi normalmente, né? Mas eu tenho uma teoria, essa teoria realmente o Messi não é desse planeta. Ele nasceu com um dom diferenciado. Cristiano Ronaldo já pelo contrário foi feito nesse planeta, ele foi criado aqui. É uma máquina, é um robô, para ser perfeito ou pelo menos próximo disso. Acho que realmente ele não nasceu com todo o dom que o Messi tem. Ele não é um jogador tão habilidoso como o Messi. Quando eu falo habilidoso não é de fazer freestyle, tá? E sim de ter posicionamento em campo, de passe, enfim, ter as características que o Messi tem naturalmente. Contra a partida, ele consegue, com seu treinamento, com seu esforço, ser muito bom batendo com as duas pernas, se posiciona muito bem. Ele é um cara que tem uma impulsão muito grande, faz gols de cabeça muitas vezes, cobra faltas perfeitas. E é um jogador que na atualidade é o melhor jogador do mundo. Então, por muitas vezes, ele consegue sim ultrapassar um extraterrestre. Realmente, uma obra perfeita. Bom, galera, esses são os dois melhores jogadores da atualidade. Mas é o seguinte, com essa história, será que é possível o Neymar ser o melhor jogador do mundo? Bom, as metas são grandes. Primeiramente, não basta ser só o cara ou o personagem do campeonato francês ou jogar no PSG e ser o jogador mais valioso do mundo. Vamos precisar, sim, calar a boca dos críticos, vamos precisar trazer títulos de expressão. Tem Champions aí com muita dificuldade, perdemos o primeiro jogo e também temos aí a Copa do Mundo, né? Trazer a sexta estrela para a seleção brasileira. Vai ser uma jornada longa, espero que vocês gostem. A continuação vai depender de vocês, vai depender dos likes, dos comentários, do rendimento e do que vocês acham desse vídeo e dessa série. Então, galera, venham juntos. Aqui é Brasil, aqui é Neymar. Vamos juntos lutar por um sonho. Vamos que vamos. E agora é a velha. E aí, galera, beleza? Vamos lá então, hein? Vamos iniciar essa grande jornada. Esse seria o Florida Cup, né? Aquele campeonato misto no início do ano. Vamos tentar fazer a temporada inteira aí, 2018. Bom, vamos ter aí Tigres, River Plate e Santos. O Neymar vai encontrar, reencontrar o Santos. Vamos lá então. Tá no modo profissional, né? Não botei no modo lenda. Mas se eu ver que tá muito tranquilo, eu boto no modo lenda, sem problemas. Eu não quero deixar o jogo muito fácil, também nem impossível de jogar. Acho que essa é a minha vontade. Vamos lá, contra o River. Vou jogar só com o Neymar, tá? Mas se ver que tá muito chato, eu vou botar a jogar com o time inteiro, tá? Porque no modo... A jornada eu preferia jogar com o time inteiro, porque, cara, parece que os caras são muito burros, cara. Os caras não fazem nunca o que eu quero. Até porque eles só vão fazer, só pedir bola e tocam a bola errada. Ih, ih. Qualquer coisa vocês deixem nos comentários. Essa série vai depender especialmente, exclusivamente de vocês, do feedback de vocês. Vai ter continuidade só se vocês quiserem. Então, vamos lá. Rapaz, a bomboneira, filho. Esquisito, hein? Jogar contra o River na bomboneira, né? Jogar no Monumental. Tem o Monumental no jogo. É bem bom, hein? Jogar no Monumental, mas tem joguinho fraco, não. Bom, eu gosto muito da bomboneira, né? Eu prefiro a bomboneira. Isso, tio, já roubando bola. É um pouco difícil, já, né, cara? Já não tá no modo fácil. Eu vejo muitos canais, jogam no modo amador, fácil. Tudo bem, né? Mas eu acho sem graça. O cara quer mostrar que é bom, mas... Não sei não, hein? O argentino chega chegando mesmo. O argentino bate firme na bola. Cuidado pra não analisar o jogador no início da temporada, né? O cara fica bem esperto. Fica bem aqui na minha posição, né? Vamos levar o cor do técnico. Vai precisar fazer uma boa temporada. Aí é brabo, né, cara? O pano é minha, né? Se eu estivesse jogando com o time inteiro, talvez isso não teria acontecido. Talvez. Mas... Já é 1x0 o gol do Lucas Prato. Como eu não mexo no time, né? Começamos a primeira... Primeiro jogo na dificuldade. Bolaço. Esse uniforme do River é muito bonito, né? Tô pedindo bola, mas o cara toca lá pro outro lado, filho. Toca pro outro lado aqui, filho. Toca pro craque. É, Bartola. Aí você também. Lucas Prato. Tá sem marcação, ele vai avançando. Tô se. Prato. Bonzil. Bora. Tô com a defesa, né, cara? Defesa tá um cocô, né? Não sei lá, age. Mota. Bola, 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 que boa, bola, que boa, bola. Demorou pra bater uma eternidade. Eu apertei o botão pra chegar batendo. Ele bateu, segurou pra bater. Pô, cara, que raiva, mano. Toca essa bola, bate pro gol direto e emenda a pata. O que é isso, filho? Que isso, filho? Cara, ao invés de chegar e largar o aço, como deveria, o cara segurou com o pé um pouquinho. E aí tu quebra o timing do negócio. Vamos trabalhando. Vamos, Yuri, toca de volta. Cavani, passa. Vamos, Yuri. Boa, hein? Boa. Boa finalização. Ai, pena que nunca... Cara, tô na minha posição certa, filho. Não saiu o que eu queria fazer. Eu queria fazer aquela dominada de letra. Não é muito propício pra ocasião, pelo de 1x0, mas tudo bem, né? Vai ter muito jogo pela frente. Cara. Demorou pra chegar, né, cara? Neymar com ela. Vai pra cima, Neymar. Vai pra cima, não, cara. Ninguém chega pra tocar, fazer uma provocada. Quem é que tá aqui na ponta? O Di Maria? Pelo amor de bom, o Di Maria. Argentino. Boa, 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 boa. Agora vai. Agora vai. Eita, caramba. Tem uma bola de graça. Tua Neymar na habilidade. Difícil de guardar a bola. Bota na frente. Bota a bola na área. Ô, Cavani. Contigo, Cavani. Vamos lá, vamos trabalhar em Brasil e Uruguai, fazendo gol no Argentino. Claro que o zagueiro desviou, né cara? Deve pegar, o zagueiro desviou. Olha isso aí, a gente tem que trabalhar também bem no coletivo, né cara? Olha o Daniel Alves aqui, filho ali. Vamos trabalhar com o coletivo aí, fazer o da assistência. Vamos, vamos que vamos. Vamos lá. Fim do primeiro tempo para o estreante, agora é esperar para ver o que ele vai fazer no segundo. Não foi um primeiro tempo ruim, ele não marcou o dele, mas acertou uma assistência. É, foram quatro finalizações e uma assistência para gol. Vamos seguir o fluxo. Segundo tempo em andamento, mexe na bola o PSG. Thiago Mota, vai pintando uma boa jogada por aqui. Corte feito. Troca atrasada e complicado. Lucas Prado. Corte feito. Uma tabelinha das antigas. Eita. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Cavani. Neymar. E se queira esse passe, né? Mas foi boa. Pena que o jogador ali não... Não foi tão bom na parada. Uma pena. Lucas Prado avança para o ataque. Thiago Mota. 15 minutos jogados. Faltam 30. Bonzil. Próximo jogo eu acho que vou jogar com o time inteiro, cara. Cara, pelo amor de Deus. A defesa apareceu bem. Passe interceptado. O adversário deu bem a jogada. Tô esperando aqui. Jogado no meio de campo buscar, né, cara? Marcação. Os caras não vão ter que ir, cara. Ele irrita isso, velho. Ficou marcando distância. Chega na bola, filhão. Aí se eu apertar algum botão, né, cara? É como se ele estivesse pedindo. Aí o passe está errado. Me prejudica, né? A reação dos meus jogadores não é tão interessante assim como eu gostaria que fosse. Bola, hein? Bola, bola, bola. Toca pra mim aqui, pô. Toca pra mim aqui. Agora já era. Bomzinho. É o que está aqui. O que vai acontecer? Berratti. Thiago Mota. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Jogado. Também quando a bola vem pra mim, eu faço uma merda dessa, né? Pela madrugada, né? Tudo igual por aqui. O fim do jogo se aproxima. Chega na bola, filho. Chega na bola, cara. Dá o bote. Me irrita ver esse cara ficando olhando. Dá o bote. Cara, eles não têm capacidade de fazer um dois, cara. Pelo amor de Deus. Vai, Cavani. É contigo, hein? Isso, cara. Vamos chegar. Ih, bolaço. Bolaço, pra começar, hein? Pra começar. Ah, hein? Vamos agilizar. Vamos agilizar. Agora a melhor coisa melhorou. Dêmos um passe pro gol e fizemos um gol. Cruzamento perfeito ali do Angelo de Maria. Me deixaram sozinho, irmão. Chega cabeceando. Olha o gol por outro ângulo. Ó, o craque apareceu, hein? Final do jogo. Uma partida até tímida. Vai tirar o lápis, voltou o Thiago Silva. Vai manter a vitória, né? Acorda. Vamos acordar o craque. Lucas, o craque. Não pode levar o gol agora nessa cagada que eu fiz ali, mas tudo bem. Chega na bola. Bom, Thiago Silva. Toca aqui já. Pra Cavani. Ah, como eu tava sendo a gostar do negócio, o juiz acaba a partida. Caio Ribeiro, a zebra veio, o juiz, sorteira, resistível. A expectativa hoje, Thiago, era de uma partida mais fácil. A gente vai colocar as prata ali pra jogar o gol dele. Começou bem no novo clube, hein? Ele chamou a responsabilidade e meteu o gol da vitória. Jogou bem, Thiagão. Bom, galera, ó. Deu pra começar de boa, hein? De boa, de boa não foi, né? A gente teve dificuldade, saímos perdendo. Mas conseguimos virar aí. E o craque apareceu, hein? O craque apareceu no finalzinho. A gente vai precisar se entrosar bastante. Vai ter bons desafios aí no longo dessa toda carreira que a gente vai fazer junto. Esse é o gol do Lucas Prato que encheu a pata. De fato, foi uma ótima jogada. Esse é o cruzamento que eu lancei ali pro Cavani. Com o desvio do zagueiro. Aí o elástico, uma habilidade de quem sabe. Aquela bola que por muito pouco não entra do Cavani. Acho que foi por aí que a gente começou a aquecer o negócio. Aí já vai o gol de cabeça. E a gente vai pra mais uma partida, hein? O posicionamento meu ali foi generalizado. O cara foi parar na defesa também. Não tem problema. Vamos avançar. Evite perder a bola. Não deixe que eles controlem o jogo, né? Grande visão de jogo nas bolas enfiadas. Você tem uma boa... Enfim, o cara mudou ali, fechou ali. Mas enfim, você tem uma boa consciência para armar uma jogada de gol. Bons passes curtos. Você controlou bem a bola. Feedback razoável, cara. Feedback bom, cara. Bom, bom. Vamos pra... Vou fazer mais uma partida. Tentar fazer mais duas partidas. Vamos ver qual vai ser o próximo jogo. Será que a gente vai contra o Santos? Acho que é o Santos mesmo, hein? Santos e Paris Saint-Germain. Vamos jogar então. Vamos contra o Santos. Vou jogar mais uma vez só com o Neymar. Mas vou deixar vocês nos comentários dizerem o que vocês querem. Eu jogo com a equipe inteira ou só com o Neymar. Vai ser com vocês aí, tá? Então, esse vídeo vai ser com o Neymar. Mas a continuação dessa série vai depender exclusivamente de vocês. Bom, agora sim, né, cara? A gente tá jogando no Monumental de Núñez. Com o estádio do River Plate. Tá garuando com um pouco de chuva leve. Eu não entendi por que eles mudaram o trem. Mas tudo bem, né? É, é, é. Vai, 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 vai. Parece que o campeonato tá rodando na Argentina. Pelo menos é isso, né? O PSG tocou na bola. Tá valendo por aqui. Veja aí o elenco pra hoje. Time montadinho no 4-5 ofensivo. Na prática, 4 jogadores atacam, né, cara? Exatamente. Chegou o tempo. Então, 4, 2, 3. Pô, jogando aqui contra o time do Santos, né? Ex-time do Neymar. Lembrando que, infelizmente, a EA, né? Espero que o FIRA 19, sempre falo isso. Espero que no próximo FIFA resolvam. Mataram todos os jogadores fictícios, até os nomes, né, cara? Aí é complicado. Chute ruim, pô? Chute ruim, foi pra fora, filho. Isso foi chute ruim. Deu corpo goleiro, pô. E aí, já, com mais tranquilidade, hein? Com mais tranquilidade esse gol, hein, galera? Passei pedindo bola pro Cavani e cheguei chutando. Óbvio que o River Plate tem mais time, né? Até porque os jogadores são jogadores reais. Aí, voltando no time fictício, não tem como ter uma base do que que tá acontecendo aí desses jogadores, né? Dois gols aí nesse campeonato. Muito legal o estádio do River Plate, menos que eu quero uma fiteira gigante lá, uma bola gigante. Balão, né? Eita! Golaço. Golaço, golaço. Segura o Di Maria, segura ele. Deixa ele comemorar, não. Eu ia passando diagonal, dava pra ter tocado pra mim, mas ali já era... Se eu tivesse pedido bola, ia ser ridículo, né, cara? O Di Maria tava sozinho. O Mbappé ainda não estreou. Tava merecendo. Ele deu o passe naquele gol lá da virada contra o River Plate. Bom, o Di Maria tá fazendo uma campanha muito boa no PSG, na vida real mesmo, né? Tá bem a posição antes que isso, vamos lá, pra chamada. Aí Cavani, você tá... Cuidado Cavani, hein? Na verdade, eu não queria bater pro gol, não, cara. Isso era o díbil do corte de letra. Não saiu. Tentar me posicionar de bem de novo aqui. Tô um pouco marcado. Faz igual atrapalha o goleiro ali. Deixa eu botar bem a posição. Nossa, o que aconteceu ali, cara? Tentar de novo. Bola passada pro lado. Nossa, o passe... Parou, Cavani. Mandou a bola pra trás. Aí, passou pra todo mundo. Caraca, velho. Aí, eu vou te falar, não foi o passe não, hein? Eu chutei pro gol, cara. Olha lá, eu chutei pro gol, a bola foi horrível, velho. A bola não saiu, o campo tá molhado e aí o... Com o Mota, acho que fez o gol. Foi exatamente, eu tinha com o Mota numa... O que disse, o goleiro? Nossa! Os times entraram em campos com velocidades completamente diferentes. Foi nada. Cara, não tá saindo o Dible, mano. Que horrível, velho. LT, X e A, velho. Não tá saindo. Nem é firula, velho. É um time de efeito mesmo que deixa o cara na saudade, né? Nossa, que demora pra fazer o passe. Bom, jogo tranquilo, hein? Jogo tranquilo, bem mais tranquilo que o primeiro. Na verdade, duas finalizações foram sem querer, né? Dá e cinco, né? Queria fazer o Dible, mas tudo bem, a gente tá indo bem. A bola na segunda etapa e o segundo tempo só pode ser mais equilibrado, né? O primeiro tempo foi um massacre. Foi falto. O Júnior matou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Nenhum trabalho pro goleiro. Tá um monstro passando a bola hoje, não é. O Caio tá todo mundo falando sobre a oferta astronômica que fizeram pro clube. Pois é, Thiago, mas por enquanto é só um boato também. Vamos aguardar. Tá esperto. Olha a bola girar. Di Maria. Ô Di Maria, tá dormindo o Di Maria. Dormiu? Esqueceu do jogo? Esqueceu, né, Di Maria? Ai, cara, faltou muito pouco, cara. Tem que ver a restrição aí, Santos. Chimotriano. Meu Deus, esses nomes de cara são muitos pontos, cara. Pegou no jogador e saiu. Lateral. Aí botou o Traxler. O Di Maria tá meio dormindo na parada. Colocaria o Ibapena, velho. O Ibapena não entrou. Viu bem, Azul? Uma tabelinha das antigas. Arriscou pro gol. Estão tentando demais, hein? Vamos ficar espertos e vamos acabar fazendo boa, gente. Não sei se ele tá vendo as substituições. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Corrível, cara. Meu Deus, cara. Odeio o cara jogar só o jogo com o jogador, cara. É muito ruim, cara. Os caras nunca fazem o que você quer. Nossa, velho. O que que é isso? O Santos vai mexer o time. Ixi, tentou afastar e pegou mal. Bora, filho. Bora. Ó. Ah, meu Deus do céu. O Santos vai mexer o time. Colocadinho, hein? Chega, meu filho. Quantas substituições vão fazer? Meu Deus do céu. Bora. Bora. Ah, meu Deus do céu. Um passo horrível desse, cara. Me dá raiva, cara. Não passa, meu irmão. Pode alcançar sim, cara. Nossa, fez cair pra carona o rendimento, cara. Pela madrugada. Tenho que me esforçar um... Isso, isso. Ficou a pena, não foi? Ficou a pena que deu passe. Vai mexer no time Paris Saint-Germain. Continuou em trocando. Vai terminar o jogo. Daniel Alves. Graves, velho. Bola cruzada na área. Que é isso? Foi bala. Ficou a pena afastar. Golaço, velho. Golaço, mano. Hein? Pô, vou ficar esperto, né, filho? Eu toquei embaixo. Fiz a jogada do passe por baixo. Eu não batei que tava no jogo, patrão. Acho que eu tô jogando o Cavani. Nem vi. Toquei por baixo. Parti correndo diagonal. Aí o Bapê tava lá na posição. A bola sobrou. Meti o goleio. Pra começar, meu irmão. Chovendo pra caramba. Já que a gente joga, você atira. Vamos lá. Em terceiro gol do torneio aí. A gente vai ser artilheiro desse torneio. Vamos ver. E vamos falar a verdade que o jogo praticamente acabou, né? Tarde demais pra uma reação. O buraco aí em fora. Foi uma goleada no Santos, cara. A expectativa era de um passeio. Que surpresa. Tá acontecendo mesmo. A vitória é muito tranquila até aqui, Thiagão. Sem sustos. Já estamos no minuto final do tempo regulamentado. Beleza, hein? Foi um bom rendimento, hein? Pra começar. Primeiro jogo foi um pouco complicado. Até um pouco preocupante. Saímos perdendo. Segundo jogo a gente já conseguiu fazer um belo trabalho. Mas a gente precisa consertar muita coisa. Principalmente posicionamento e tempo de bola. Mas o resto tá indo bem. Dois gols, sete finalizações. O que você achou, Caio? Ele fez dois e mostrou muita personalidade em grupo. Galera, agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado. A galera que gostou, deixar aquela curtida. Vamos tentar chegar a mil curtidas aí. Vamos lá. A continuação dessa série vai depender mais uma vez exclusivamente de vocês. Dá trabalho pra fazer. Valeu. Muito obrigado pela presença. Gostou aquela curtida, aquela comentada. Compartilhe se for possível. Se não for inscrito, chega mais. Valeu. E eu fui. Neymar com ela. Vai pra cima deles, Neymar. Que bola. Lance que gozo. Que mania. Mandou a bola pra trás. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.